Olá meus amigos, minhas amigas, mais um vídeo completo aqui ó, sem edição, contínuo pra você ver como que é E agradecemos sempre aos clientes que agendam a vinda na nossa loja, que agendam o atendimento online Estão aí sempre prestigiando nossa loja Detalhe galera, estou aqui apresentando esse caiaque aqui, já vou fazer um vídeo, já vamos conferir fazendo um box que eu vou fazer entregue Galera, caiaque Robalo Light, sensação do momento, último lançamento da caiaque e está aqui ó, vou abrir, conferindo, estou apresentando ele pra vocês Olha só que luxo hein Show ó, como sempre vocês veem que a fábrica capricha, coloque essa embalagem aqui que é uma lycra top diferenciada Show ó, show ó, show ó, show ó Tá aqui Robalo Light ó, e vocês veem que ele vem muito bem embalado Vem com esse plástico bolha, top Olha só hein, olha isso aqui galera Olha só hein, vocês veem que está aqui ó, esse é o famoso Robalo Light Robalo Light Esse daqui é na cor exército Podem ver que o caiaque vem completo, pra quem comprou ele novo, já vem com remo original Kayaker Que é aquele remo top, com as pás removíveis né, com gato rápido, tubo reforçado em alumínio, que está aqui ó, caiaque com excelente bagageiro Que diferencial galera, olha só a qualidade hein, já vem com a cadeirinha light Aí ó, você quer um caiaque repleto de acessórios, muita capacidade de carga Tá aqui ó, caiaque com porta treco central, porta treco laterais ó Aqui ó, show, olha só que luxo galera Tá aqui ó, o caiaque já com a cadeirinha, vou colocar ela no lugar, fixar Aí ó, caiaque top, com a cadeirinha reforçada, olha o acabamento, olha que qualidade Pra você que quer um caiaque, custo-benefício, aqui ó, na nossa loja você tem hoje, né, nós estamos aí hoje no dia 12 de setembro Por R$ 1.899, galera Não tem caiaque igual hein, olha isso aqui, você viu o que top? Super diferenciado, tá aí O Robalo versão light pra você Beleza? Então não esquece, tudo que você precisar do seu esporte, do seu lazer A loja mais completa e referência na região A loja que mais cresce no Brasil, graças a vocês, nossos amigos, nossos clientes Que vem aqui sempre novos de dia Tem aqui ó, toda a variedade de motores novos e usados Tem bicicletas novas e usadas Material de pesca, camping, náutica, airsoft, tiro esportivo Cutelaria, churrasqueiras, caiaques, barcos, motores, enfim Tá aqui ó, caiaqueão, mais um caiaque apresentado A caiaque sempre novanto, trazendo dia de melhor pra vocês Então é isso galera Tudo que você esporte pro seu lazer Pode com a gente, pode ligar normal Ou ligar no WhatsApp, pode ligar e cobrar DDD 1197164050 Liga pra gente aí pra agendar sua vinda na loja E ó, é importante informar antes de vir Porque nós temos aí serviço externo Temos aí a nossa oficina Temos aí a retira, né Então nós consertamos aí motores de barco Motobombas, motor elétrico Então nós muitas vezes estamos indo no local pra retirar Levar pra nossa assistência, pra nossa oficina Enfim, mas tudo que você precisar nós temos Se eu não tiver na hora eu encomendo Mando buscar, mando entregar Ou eu mesmo alinhando, me entrego e combino aí pra vocês Beleza? Então não esquece ó Aqui mais um vídeo feito de forma contínua Sem edição, pra você acompanhar nosso trabalho Que o nosso trabalho é diferenciado Feito de verdade, de forma transparência E como eu falo, eu tô mais vivo do que nunca Tamo indo pra cima E é isso aí, vamos trabalhar Servir, ser útil Que isso daí é um dos principais propósitos aí De vida, beleza? Então tá aqui ó Rua Antônio Caputo, número 172 Vai estar mais informações na descrição do vídeo Nosso telefone principal De atendimento WhatsApp Que é o nosso PIX também 11971640510 Pode contar com a gente Beleza? Então tá aqui ó Mais um Kayak feito em box Apresentação Robalo Modelo Robalo Da marca Kayaker Essa daqui é a cor Camuflado Exército Então pode contar com a gente É só falar o que você quer Que a gente propicia Beleza? Então ó Vamos dar um giro aí Ver a loja Conhecer um pouquinho a loja Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Vou apresentar também o clássico né Além, desculpa É muita emoção galera Ó Pra você ver O Kayak já vem Com dois porta-varas Logo aqui Nas laterais Isso aqui você pode pôr Acessório Porta-vara É suporte de câmera de ação Banderola Logo aqui a direita Tem outro suporte E mais dois aqui na copa A vantagem da Kayak É isso É o carinho O conforto que ela te dá Alças de pega de mão Que elas vestem muito bem Tá? Outro detalhe também Bagageiro De troa E também você tem mais um suporte aqui Lembrando Não é obrigatoriamente Pra pôr vara Você pode pôr O que a imaginação E a necessidade vier Eu vou pegar aqui Só pra vocês verem Como fica Aí galera Como que fica interessante Tem gente que põe aqui Vai um suporte De câmera de ação Que nem eu tô colocando Uma vara Que é pra vocês verem Como fica Um passaguá Que aqui ó O porta-varas Ele já fica inclinado Pra quem vai fazer um currículo Né? Na posição ideal Aqui a vara Logo à frente De espera Você pode pôr aqui também Enfim Você vai usar De acordo Por sua necessidade Seu gosto Seu ideia E tá aí galera Mais um caiacão Show Já rebei nele Eu com metro e setenta Sem pulos Eu reino até em pé É um caiacão muito top galera Pode contar com a gente Pode comprar Nós temos aí Mais de quinze opções De cor pra vocês E tem aí Muitas opções De acessórios A gente envia pra todo o Brasil Lembrando que na loja física A gente passava Tem 48 vezes Nos cartões de crédito Temos sistema de compra programada E assim vai Beleza? Então ó Vem pra cá Tem douradão A pronta entrega Tem toda a linha Caiá Tem lambari Tem muito Muita opção pra você Tudo pro seu esporte Pro seu lazer Você encontra aqui Beleza? Então tá aí galerinha Vamos ficando por aqui Deus abençoe Grandemente a vida de vocês O que precisarem Pode contar com a gente Ó Douradão personalizado Ó Que top Pode contar com a gente Ó Tarpon Esse daqui é a cor areia Vou mostrar aqui ó O camuflado verde Nós chamamos de camuflado verde Porque a cor predominante do casco É verde, tá? Então ele tem a mescla aqui ó Amarelo com preto E tá aí ó Mais um caiacão Kayaker aí pra vocês Beleza? Então galera A gente Tem aí também Sonares Carretilhas Airsoft esportivo Cayaques Estamos com promoções Pra alguns modelos aí De caiaque Você Comprando caiaque com a gente Ganha o colete Então fala com a gente Pra muitas regiões Frete grátis Aqui ó Tudo bicicleta nova Aro 29 Aqui pra vocês Então é isso aí Beleza? Então galera Galera o que precisar Estamos à disposição Aqui a nossa loja Fabrício Esporte Lazer Garantimos melhor Atendimento Condições Preços Vem tomar uma água Um café Um refrigerante Um suco aqui com a gente Tomar uma breja E é isso aí Estamos à total disposição E ó Só uma dica Bicicletas aqui A partir de 199 reais Então Corre pra cá Quem quer fazer Faz Quem não quer Inventa Desculpa Então tá aqui ó Nossa loja Fabrício Esporte Lazer E o seu caiaque Caiaque Está aqui Valeu E o seu caiaque